O que derrubou mesmo? Sabe o que era? Era que se a Dilma não cai e não tivesse o limite, mas não tivesse tudo o que aconteceu depois, o PT correria o risco de governar esse país durante 24 anos. Era isso que não passava na cabeça. Pode? Vamos falar um pouquinho disso. O PT não padece de uma certa tentação hegemônica que acabou afastando um pouco aliados até de esquerda? Que ficaram com medo de uma espécie de uma perrisação do poder no Brasil? Não tem isso. Não tem uma certa dificuldade para fazer alianças entre iguais? O PT não busca muito uma relação de subordinação das outras forças ao PT? Não. Não. Outra vez eu vou falar olhando nos teus olhos. Então, vamos lá. Eu governei esse país. Quando eu cansei de perder eleições, eu disse ao PT que eu não queria mais ser candidato para ter 30% de voto. Que eu precisaria arrumar mais 20% de voto. E esse 20% não estava dentro da esquerda. Esse 20% estava no centro e até no centro-direita. Eu jamais imaginei ir num comício do Zé Alencar. Eu fui na festa de 50 anos de vida empresarial do Zé Alencar. O Zé Alencar fez um discurso em Minas Gerais. Quando ele terminou de falar, eu falei para o Zé de Seu Zé, acabei de encontrar o meu vício. Na semana seguinte, fui à Brasília, conversei com o Zé Alencar, pedi para o Zé Alencar sair do PMDB, pedi para o Zé Alencar entrar no PL e pedi para o Zé Alencar ser meu vício. Foi a maior aliança entre o capital e o trabalho já feito na história desse país. E o que aconteceu? Por que uma aliança com o PSDB nunca foi possível? Ah, porque sabe o que acontece? O PSDB, o comportamento do PSDB conosco é aquele negócio, sabe, do PT ter roubado as namoradas dele. Ou seja, o PT cresceu muito rápido, o PT cresceu muito nas universidades, o PT tinha muita força na juventude e o PSDB nos tinha como adversário. Porque a gente disputava a intelectualidade com o PSDB. Presidente, o senhor nunca se arrependeu de ter... Eu comecei o programa aqui falando que eu errei ao criticar a política de cotas. O senhor nunca... O senhor não acha que o senhor errou quando o senhor cravou a expressão herança maldita para o governo do Fernando Henrique? Não, veja... E agora eu vou ser acusado de tocando, hein? Até agora eu estava sendo acusado de petista, agora eu vou ser acusado de tocando. Cada hora é só uma coisa. A aliança maldita foi dita pelo companheiro Palocci no dia que o Palocci apresentou o resultado, sabe, da mesa de conversa que ele teve com a turma do Fernando Henrique Cardoso. Ele apresentou um relatório para mim. E foi na apresentação desse relatório que ele falou da aliança maldita, da aliança maldita, que era a inflação de quase 12%, sabe, que era o desemprego crescendo muito. Essa é a aliança maldita. Mas o Fernando Henrique Cardoso não ficou com bronca comigo por causa disso. Eu acho que o Fernando Henrique Cardoso ficou com bronca de mim por causa de outra coisa. Eu até acho que ele preferia que eu ganhasse as eleições do que o Serra. porque ele sabia que o Serra ganhasse. Eu não sou cientista político, mas eu também faço as minhas análises. Ele achava que se o Serra ganhasse, ele jamais voltaria a ser candidato a presidente porque o Serra queria a reeleição. E ele, sabe, deve ter lido algum livro de sociologia que dizia que o operário eleito seria um fracasso. Ele deveria estar lembrando do Valesca, da Polônia. Tá? Que eu tenho certeza que nos anos 80 você estava encantado com solidariedade na Polônia. Eu confesso que eu fiz essa bobagem, mas aí todos os trotskistas fizeram solidar nós que estávamos juntos. É, o Fernando Henrique Cardoso pensava que o Lula não vai dar em nada, o Lula vai ser um fracasso e eu vou votar nos braços do povo. Aconteceu que eu tinha um outro desejo. Eu dizia todo dia, eu não posso errar. Porque se eu errar, a elite brasileira vai colocar uma cangaia no meu pescoço e nunca mais eu levanto a cabeça, e nunca mais um trabalhador vai poder ser candidato a presidente como na Polônia.